Olá galera, aqui é o Bertão da Checa Paz e Filhos, eu estou limpando esses frutíferos aqui, fiz as uvas lá, já estão todas limpas, agora eu peguei esses frutíferos, porque fica muito cheio de folha, essas coisas, começa a juntar muito fundo, então a gente tem que dar uma limpada desses galhos que estão para dentro, e dar uma limpada, porque senão não vai, olha, um galho desse aqui, ele só vai atrapalhar a planta, entendeu, então a gente tem que dar, ó, aqui ó, está vendo, ó, a gente tira, ó como está ficando legal, então a gente tem que tirar, porque não adianta a gente deixar, além de não produzir nada, começa a aparecer um monte de fungo aí, eu vou mostrar para vocês, aqui, ainda vou demorar um pouquinho nela, para mim cortar todas essas coisinhas que estão aqui pelo meio, aqui, aí eu vou mostrar ali, as que eu já fiz, é, para vocês verem como ficou, olha aqui, ó, essa estava toda fechadinha, olha quanto a folha eu arranquei dela, quanto o galho eu arranquei, olha como ela ficou, então ela ficou muito fechada, olha essa daqui, folha muito larga, então ela fica muito fechada, então se ela faz uma poda assim, de limpeza, ela fica legalzinha, então eu vou fazer isso em todas as frutíferas aqui, e, em todas, todas as frutíferas eu vou fazer, fazer uma limpada, depois eu vou mostrar para vocês como ficou, olha essa situação dessa planta, como está, aí depois eu vou fazer uma limpeza nela e mostro para vocês como ela vai ficar, beleza galera? Então é isso aí, agradeço mais uma vez por assistir meus vídeos, ficam com Deus, até o próximo vídeo, é nóis, hoje é só poda, de limpeza, né? E abaixar um pouquinho também, porque o cara fica muito alto, olha a altura que já está isso, aí daqui a pouco a gente não alcança ali para fazer mais nada, né? Então a gente tem que fazer isso aqui, olha, olha, pelo uma altura que dá para você pegar um alimento, valeu galera, é nóis, tamo junto!